Linha Bad Head Foxy Curls Contour Cream Contour Cream é um ativador de cachos que ele tanto pode ser usado pro cabelo secar natural, quanto pra usar difusor. A diferença entre os dois tipos de secagem vai ser no poder de definição que esse produto vai proporcionar pro cabelo ele vai acentuar a definição natural que esses cachos tem porém quando eu uso com difusor eu tenho uma ação um pouquinho mais, um pouquinho maior dessa definição do cabelo e quando eu deixo secar natural eu tenho um volume e uma definição mais naturais. Apesar dele ser um produto em creme, ele me traz uma boa fixação sem deixar o cacho mais endurecido esse efeito ele pode ser potencializado combinando esse produto com outros, porém quando usado sozinho o foco dele vai ser hidratação e definição sem deixar o cacho duro e sem ser leve demais. Então eu consigo proporcionar uma definição legal tanto pra secar natural quanto difusor Já o Amplifier Shaping Cream eu já tenho uma definição, já proporciono uma definição um pouco maior então até aquele cabelo que eu tenho um pouco de dificuldade pra definir, eu consigo potencializar com ele. Ele é bem cremoso bem concentrado, então se o cabelo for fino eu vou usar uma menor quantidade a ideia aqui, a marca sugere de a gente usar propriamente com o difusor, porque já que ele eu preciso de mais definição com o difusor eu consigo potencializar um pouco mais E o Foxy Crows que é o mousse O mousse eu vou indicar tanto pro cabelo onde eu preciso de máxima definição, onde eu tiver um cabelo com diferentes texturas e precisar equalizar essas texturas do cacho ou então um cabelo que eu ainda tenho uma ponta lisa, um cabelo que está passando por uma transição ou ainda tem muitos profissionais que gostam de usar esse produto pra preparar o cabelo pra determinados penteados quando assim for a finalidade de eu ter bastante volume O Foxy Crows ele é indicado tanto pra usar no cabelo que vai secar natural quanto pro cabelo que vai ser seco com difusor lembrando que quando a gente tem um mousse a gente tem máxima definição e eu posso também soltar esses cachos depois de secar com difusor com mousse com algum outro produto por exemplo um after party ou então um ego boost etc